E aí galera do canal Bodybuild Brasil, beleza? Olha aqui mais uma vez o Tim Lima trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse guest posing aí que o Sean Roden fez Muita gente me mandou mensagem lá no Instagram se eu não ia dar o meu comentário sobre esse guest posing E a condição que o Sean Roden apresentou, né? Então, vamos lá falar sobre isso E se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, não esquece de deixar o like Deixa o seu comentário também, a sua crítica construtiva O que você quiser deixar aí nos comentários, dá a sua opinião também E é isso aí, sem muita enrolação, bora lá Galera, antes de mais nada eu já gostaria de deixar pra vocês o contato do Broly Pharma Quem tá acompanhando aí a comunidade, alguns stories que eu tenho feito lá no Instagram E até alguns posts, tá vendo que o shape tá melhorando muito E eu devo isso graças ao Broly, lógico tem muito do meu esforço também Mas os produtos do Broly também dá aquela força pra você continuar evoluindo cada vez mais Então se você faz o uso ou pretende fazer, tá aí um contato muito bom, beleza? Então é isso aí, bora lá falar do Sean Roden Galera, voltando aqui, ó Esse vídeo deu uma repercussão muito grande Porque o Sean Roden se apresentou em um nível de off-season muito cabuloso Muita gente fez vídeo O Sardinha, eu concordo muito com o que o Sardinha falou Eu só não concordo com essa questão Tanto ele como algumas pessoas falaram que a condição que o Sean Roden tava não era um off-season E off-season, na minha opinião, não é um estado, né? O off-season é apenas o cara tá fora da temporada Então não é um aspecto que o cara deva apresentar Fora de temporada, o cara às vezes dá um tempo Tem muita gente que dá um tempo de treino Tem gente que dá um tempo de usar as paradas Como é o caso do Dorian Yates Que falava que pós-Mister Olympia ele parava de tomar E só voltava a tomar aí os esteroides Do início de janeiro do ano seguinte Até o próximo Mister Olympia Ou seja, o Dorian Yates ele ficava outubro, novembro e dezembro sem utilizar as paradas E provavelmente ele reduzia um pouco o nível muscular E o que o Sean Roden mostrou nesse guest pose foi justamente isso Cara, porém o que a gente tem que imaginar é o seguinte O Sean Roden ele tá à beira do Olympia, né? Não falta tanto tempo A gente tá aqui na metade de maio Pra já iniciar junho, julho e agosto Pra já vir setembro Pra o cara poder participar de competições Eu arrisco falar que o Sean Roden não vai levar o Mister Olympia E outra, eu arrisco falar inclusive que ele só vai pegar a segunda colocação Porque caras como Big Ram e Phil Heath não vai participar Se Phil Heath e Big Ram participassem, na minha opinião O Sean Roden tava fora do top 3 Mas lógico, tudo pode mudar Eu não conheço como é o Sean Roden Talvez daqui pra lá ele consiga triplicar a massa muscular Eu particularmente eu duvido muito Eu torcia pra que na ausência do Phil Heath O Sean Roden ou o Winkler vencesse o Mister Olympia Mas eu particularmente duvido muito E essa é a minha opinião Cada um de vocês tem a opinião de vocês Eu acho que o Sean Roden infelizmente Não vai levar esse Mister Olympia E eu vou falar alguns caras aí Pelo menos um cara que eu acho que vai ser o campeão O próximo campeão do Mister Olympia Como vocês podem ver E uma coisa que eu reparei muito Foi que o peitoral do Sean Roden Que já não era grande Tá muito pequeno, cara Eu não sei o que ele fez Eu não sei o que aconteceu Como vocês podem ver Peitoral muito pequeno Pra essa altura da temporada Eu acho que essa não foi uma estratégia muito boa de se fazer não Vocês podem ver A barriga do cara tá bem estranha É lógico que off-season é pra muitas vezes o cara ficar liso E o Sean Roden já fez outros off-seasons Na verdade os off-seasons do Sean Roden são todos nesse nível de BF Você não vê o Sean Roden em off-season Com o BF melhor Eu vou mostrar que a diferença É que além do BF dele estar alto A massa muscular dele tá muito baixa A quantidade tá muito baixa Você vê que o peitoral dele tá muito mirrado Esse aqui é um guest pose Do ano passado, 2018 Quando ele foi o campeão do Mister Olympia Uma coisa que a gente pode notar É que o peitoral tá muito mais cheio Do que no outro off-season Então o Sean Roden ele sempre foi fazer esses off-season Bem abertos Eu já fiz até vídeos falando sobre isso Mas o que eu achei interessante É que ele tá com o nível de massa muscular muito baixo Eu acho bem difícil ele conseguir corrigir isso aí E chegar bem no Olympia Notem aqui como o peitoral dele aqui tá bem mais cheio Se você for levar em consideração isso aqui Então pra tá em maio aí na metade de maio Eu acho bem difícil ele conseguir recuperar essa massa muscular E manter uma qualidade pra chegar no Mister Olympia bem Porque o Sean Roden ele não é um Mister Olympia Tão dominante quanto foi Phil Heath Quanto foi Ronnie Coleman O Sean Roden é assim Os caras estão na bota dele E se ele cometer um vacilo É fatality né Ele acaba perdendo Então a minha opinião É que o Sean Roden não vai ser o campeão do Mister Olympia esse ano Mas eu vou acompanhando aí mais notícias Eu vou passar Vou provavelmente fazer mais vídeos De acordo com as condições que ele for apresentando Mas minha opinião atual é que ele fez Merda Não pelo nível de definição Mas pela falta de volume muscular Agora eu vou mostrar pra vocês Alguns atletas que fazem também um off-season bem aberto O Ronnie Coleman No off-season do Ronnie Coleman Olha pra isso aqui É o mesmo nível de BF Que o Sean Roden Porém o Ronnie Coleman é gigantesco Inclusive meteu aqui um biquinho de peito Que tá parecendo Deixa pra lá Falar do Ronnie Coleman é sempre pedir pra ser apedrejado Então o Ronnie Coleman também fazia uns off-season Como vocês podem ver Muito abertos Esse vídeo aqui eu vou tentar deixar aí na descrição Eu coloquei como os piores off-seasons da história Muita gente me apedrejou falando que off-season era isso mesmo e tal Aí eu fui e mudei o vídeo pra os maiores off-seasons Então eu vou tentar deixar aí na descrição pra vocês Verem Ronnie Coleman No meu ponto de vista Praticamente no mesmo nível de BF Do Sean Roden Porém Porém Ronnie Coleman tava gigante Outro cara Lee Priest Que também fazia uns off-season muito abertos Mas Mesmo assim Você ainda consegue ver Músculo O Sean Roden Ele não tá com um nível de BF absurdo Pra encobrir o músculo daquele jeito Aí Alexey Lezukov Outro cara que também fazia um off-season muito aberto Então o Sean Roden Ele não tava com um off muito aberto No ponto de ocultar os músculos O que ele tava é com pouco músculo Além do BF alto O músculo tava praticamente sumido O peitoral do cara sumiu Outro cara também fazia uns off-season bem cabulosos Johnny Jackson E eu vou passar pra vocês aí pra mim O que é o pior Off-season De toda a história Que é o Trey Brewer Aqui ó Esse aqui sim é um off-season ridículo Trey Brewer Era um cara que a BSN falava que ia estourar Porque o cara era novo e era gigantesco Fez umas apresentações Como vocês podem ver O off-season muito esquisito Bastante sobra de pele Olha pra isso aqui mano E acabou não vingando nada Então assim O Sean Roden Ele tem que ficar esperto Porque como eu falei Ele não é um Mr. Olympia dominante Então os caras estão na bota dele O menor vacilo dele E ele perde a coroa Então eu acho que foi muito arriscado O Sean Roden Fazer o off-season que ele fez Por conta desse cara aqui ó Eu já fiz um post Falando desse cara aqui O Brandon Curry Pra mim Mr. Olympia 2019 Brandon Curry Saca o shape Que o cara apresentou No Arnold Classic Mano Tava muito top Né E ele vem de campeão Do Arnold Classic Né Acaba sendo um favorito Pra o Mr. Olympia Na condição de fora Big Ram E Phil Heath Eu acho que O próximo campeão Do Mr. Olympia Aí vai ser O Brandon Curry Eu sei que a galera Ainda tá achando Que o Sean Roden Pode evoluir absurdos Mas cara Eu acho Bem difícil Né Então Pra mim A minha opinião Até o presente momento É Próximo Mr. Olympia Brandon Curry Né E eu gostaria de falar Pra vocês Sigam lá a página Bodybuild Brasil No Instagram É essa Que tem essa imagem aqui ó Eu tenho feito Várias postagens Eu sempre mostro Pra vocês ó Aqui é qual o melhor Mr. Olympia Da década A gente teve aí O Jay Cutler Até 2010 Phil Heath De 2011 Até 2017 2018 Sean Roden Ou seja Nesta década Nós tivemos Três Mr. Olympias Aí fechando essa década Agora 2019 Talvez Nós tenhamos aí Mais um cara E pra finalizar 2020 Outro Ou quem sabe Seja o mesmo Mas A enquete aqui Deu vários comentários Né Foi várias pessoas Que comentou Dando a opinião De qual atleta Ele preferia E no meu ponto de vista A maioria Preferiu O Jay Cutler Eu confesso Que eu acho Que a foto Favoreceu bastante O Jay Cutler Né Essa foto do Jay Eu acho Que o único cara Que poderia confrontar Com essa foto São fotos Do Ronnie Coleman Né Outras postagens O retorno O retorno do Eduardo Correa Parece Que tá com um chip Muito top Né Vai Voltar aí A competir Vai participar Do New York Pro Eu pretendo fazer um vídeo Ainda do New York Pro Eu vou tentar Galera Me perdoem Essas questões Aí De Falta de vídeos Mas é porque Cara Final de semestre Da faculdade De engenharia É Você é louco Mano A minha cabeça Tá Tá fudida Que eu só consigo Pensar em prova Em trabalhos Pra entregar Em projeto Integrador É Faculdade Eu como Vivo e respiro A faculdade E eu também Tô tentando aí Melhorar o shape Pra quem sabe Mostrar um shape Competitivo E acaba Me ocupando muito Então Eu acabo deixando O canal meio De lado Mais uma vez Eu fiz um post Aqui ó Andreas Munzer Versus O Roland Né Que era um outro Cara que também Se apresentava Muito fibrado Os dois Têm um nível Muito próximo Né Minha opinião Eu acho Que o Roland Ele era maior Porém O Andreas Munzer Era muito mais seco Então Não é anormal Que nas competições O Andreas Munzer Sempre ficava A frente dele Né Outra postagem Que eu fiz Sobre o Andreas Munzer Cedric McMillan Em um momento Em que ele tinha Se apresentado Muito bem Também E assim galera Se vocês querem Acompanhar Alguns comentários Meus Que no Youtube Acaba demorando Um pouco mais Sigam lá O Instagram Bodybuild Brasil Eu faço Postagens diárias Então E estou sempre Interagindo com a galera Todo mundo Que me manda mensagem Eu estou respondendo Inclusive Fiz a postagem Desse vídeo Aqui ó Que foi umas poses Que eu fiz Aí Há uns Um mês atrás Se eu não me engano E já Tentando encaixar O shape O shape Na men's physique Eu acredito Que dá Para chegar Bem Vamos tentar Vamos buscar Agora definição E qualidade muscular E é isso aí galera Então Se vocês querem Me acompanhar Mais de perto Ver vários comentários Praticamente Praticamente não Comentários diários Enquetes legais Sigam Bodybuild Brasil No Instagram Beleza Então é isso aí O vídeo de hoje é esse Eu espero que vocês tenham gostado Minha opinião é Sean Roden Não vai segurar o título Do Mr. Olympia Eu acho que o Brandon Curry Vai ser o campeão Esse ano Lembrando Essa é a minha opinião Não quer dizer Que vai ser a verdade E não quer dizer Que tem que ser a sua opinião Deixa a sua opinião Aí nos comentários Beleza Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um salve Tamo junto Beleza Falou E fui